Amigos do programa do Pacheco, ontem aqui na cidade de Coruatá, ontem à tarde, um acidente. Esse Fiat vinha na MA020, que liga Coruatá, a Peritoró, Peritoró, a Coruatá, ali perto da Flor do Dia. E esse Fiat vinha e aconteceu um acidente, bateu numa criança, aproximadamente 13 anos, e matou a criança ontem, aqui na cidade de Coruatá, na MA, que liga Coruatá a Peritoró. Vamos conversar agora, vamos conversar com o tio da criança e vamos conversar com o motorista que vinha neste carro. Ele veio, prestou esclarecimento aqui na delegacia e foi liberado, né? Foi liberado. Então vamos ouvir o tio da criança e vamos ouvir o rapaz que vinha pilotando este carro. Acompanhe. Como você estava nesse local? Como você chegou no local, Romário? Rapaz, eu vinha vindo do interior, que eu fui buscar um arroz, aí quando cheguei lá, onde eu ia pegar o arroz, não deu certo, aí eu comprei um saco de calvão na mão de uma senhora ali. Aí eu venho vindo, quando eu venho vindo, chega lá, em frente do 3, ali o bar do Jane, tem um fluxo, um monte de gente, eu olhei, eu disse, aqui tá estranho, que eu vou olhando pra um lado, tá meu sobrinho do lado e a tia do outro no chão. Aí eu ia, assim, eu digo, foi um acidente, aí eu não perguntei como foi o acidente, que eu já tava vendo, né? Aí eu perguntei já quem foi que atropelou. Aí ninguém quis dizer na hora, eu digo, rapaz, vamos honrar a bandeira, vamos... E o carro do rapaz que bateu do seu sobrinho, já tinha saído do local? Não, tava lá na frente, a moto assim, a criança debaixo do pé de Jamelinha e a mulher lá no chão, e ele lá, eu sem saber quem era. Aí eu perguntei, perguntei umas 5 vezes, aí a menina chegou e disse assim, tio, foi aquele cara de amarelo ali que barruou. Aí eu fui e chamei ele pra nós trazer a criança pro hospital, ele disse que não ia tocar no corpo da criança. Aí eu fui e falei pra ele, ó, pois como tu disse que não vai tocar na criança pra resgatar, pra levar pro hospital, pois também tu não vai se invadir do local, tu vai esperar a SAMU e a polícia. Aí quando a SAMU chegou, demorou pouco, que a SAMU chegou, que prestou socorro, que eu vi que ele tava vindo à óbita, eu digo, essa criança que morreu, que abriu o oi dele, que eu vou a Riva Visão, que eu vou a Yano, o cara já vai fazendo a perseguição no FIT1. Aí eu fiz a perseguição dele, pega aqui, pega com lá, quando chegou bem aqui na Guareta, aqui em frente ao Miguel Maia, eu peguei, passei na frente do carro, não é o que eu passei. Vamos conversar com esse rapaz, pra conversar o que que ele diz, o que que ele fala, esse que vinha pilotando o FIT1. Vamos lá, vamos falar com ele. Aqui tá o rapaz. Amigo, como foi que aconteceu? Você sabe me dizer como aconteceu isso? Rapaz, eu tava vindo de Satubinha, tava vindo de Satubinha, e chegou aqui, de frente ao James, o rapaz vinha uma caçamba do outro lado, e o rapaz foi, olhou pra caçamba, e era numa curva, entendeu? Quando eu avistei, já tava em cima do rapaz, eu vinha com mais ou menos uns 60. Uma criança. Era, ele tem mais ou menos uns 12 anos, aquele menino, uns 13, por aí assim, mas não deu tempo pra eu frear, entendeu? Você vinha com a velocidade? Mais ou menos uns 60. 60. O seu nome, por gentileza. Eu tentei, entendeu? Desviar ainda, mas não conseguiu. Ele tentou desviar, mas não conseguiu. Na AMA, que liga a Corotate, a Peritoral. É. Você, você vinha com 60. Mais ou menos uns 60. E ele surgiu como, esse vinhete? Rapaz, ele tava na minha mão, entendeu? Do lado assim, aí eu, eu pensei que ele ia ficar parando, entendeu? Foi bem na curva logo, na hora que eu avistei ele, Ele correu, entendeu? Saiu correndo. Não deu tempo pra eu desviar. O seu nome? João Carlos. João Carlos, você tem carteira de motorista? Tem não. O carro tá atualizadozinho? Não, não tá em dias, mas não tá muito atrasado. Mas você não tem carteira? Tem não. Você mora mesmo em Corotá? Eu moro em Corotá, eu moro na Marião. Tchau. Tchau.